Silvan, Maria. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, já acendeu. É de Trofa, não é, querida? Sim, sou de Trofa. E quer perguntar o que é a Marilena? Uma coisa assim profunda? Portanto, eu queria perguntar a Marilena se eu vou inscrever-me num emprego. E queria saber se vou conseguir esse emprego. Muito bem. Marilena, a pergunta está feita. Está bem. Portanto, inscreveu-se num emprego e quer saber se entra para esse emprego ou não. É isso? Sim, sim. É assim. Tá, vamos ver. É assim, Maria, o Tarot diz-lhe que não, que é uma falsa esperança. Portanto, eu gostaria de lhe dizer que sim, mas pronto, o Tarot diz que não. É uma falsa esperança que a Maria tem. A Maria vê toda a sua vida, sei lá, a desmoronar-se. Portanto, a Maria precisa mesmo, precisava deste emprego. Porque a Maria está em más situações, é isso, Maria? É verdade. Pois, eu sei. Esta carta é isso que quer dizer também, que tem muita coisa na sua vida que tem que jogar fora, Maria. A Maria é uma pessoa que vive mais para os outros e em função dos outros do que de si própria. Tem que começar a ser sua amiga e começar a pensar mais em si. Está bem, querida? Está bem, está bem. Portanto, é uma... Esta é uma carta de conclusão. Este emprego não vai sair. E é isso que eu lhe tenho a dizer em relação ao emprego. Está bem, querida? Está bem, querida. Estava-nos a falar sobre a Maria Helena. Era. Mas, sobretudo, quero-lhe chamar a atenção para que comece a ser mais sua amiga, porque a Maria tem sido muito mais amiga dos outros do que de si própria e tem ajudado muita gente. e, em vez de pagarem com gratidão, pagam-lhe com ingratidão. É, infelizmente. Eu sei, querida. Esta conjunção de cartas é isso que quer dizer, meu anjo. Mas, olhe, pensem em Deus. Há sempre dias melhores e continuem à procura de outro emprego. Está bem? Está, obrigada. Pronto, anime-se. Está bem, Maria? Obrigada. Está um bocadinho.